A dica de hoje, direto aqui da fábrica dos óculos, é sobre como investir bem num óculos solar. Gente, quando a gente tem dúvida de que óculos solar vai comprar, escolha uma marca que está acima de qualquer suspeita. E nós vamos falar dessa marca, que é muito bacana, que é a Ray-Ban. A Ray-Ban, que é uma marca que sempre, depois de tantos anos, ela está sempre atualizada, ela sempre é objeto de desejo e ela traz os modelos, aqueles modelos que a gente sempre quer. A Ray-Ban, ela se encaixa em todos os estilos, em todas as idades, além, é óbvio, de o custo dela ser muito bom pela qualidade da marca. Quem conhece Ray-Ban não abre mão, não é, gente? E hoje nós vamos apresentar pra vocês os diversos modelos espelhados, que não vão ficar restritos ao verão. O espelhado entra direto no inverno, dá pra apostar sim. E com o Ray-Ban a gente tem certeza que está comprando um design maravilhoso, um objeto de desejo, além de uma super qualidade. Eu separei alguns modelos que eu amei, me apaixonei, desses espelhados como esse aqui, que ele tem um modelo mais arredondado, que é uma grande tendência, o óculos bem redondo e que está um charme, não é? Esse modelo, dentre esses modelos mais arredondados, nós temos também esse aqui, que já faz mais aquela linha assim, um pouquinho menor, que traz de volta aqueles anos dos hippies, não é, onde se usava os redondos. Um outro modelo redondo que eu adorei, que é pra aquela mulher assim, mais sofisticada, foi esse aqui com essa armação, um rosê, um rosa blush, que está super lindo, super sofisticado. E ele tem esse espelhado bem sutil. Um outro modelo que é um grande tradicional da Ray-Ban é o aviador, que é um óculos que ele vai bem em qualquer tipo de rosto. O aviador, ele sempre, ele nunca sai de moda, ele está sempre atual, tanto pra homens como pra mulheres. Enfim, a Ray-Ban é uma marca super top. Se você não sabe qual é a marca que vai escolher pra apostar no seu óculos solar do inverno, aposte na Ray-Ban, porque além de lindos, eles têm um preço perfeito. A fábrica dos óculos é uma loja pra consumidor final. Ela tem laboratório próprio, portanto, fabrica as nossas lentes de grau. E é uma loja que tem as melhores marcas. Aqui a gente encontra as melhores marcas, com os melhores preços e também algumas exclusividades, como o óculos pra maquiagem, aquele óculos de mergulho, aquele óculos que tem, que são vários em um só. Tudo isso a gente encontra aqui, sempre com o melhor preço, com a supervisão do professor N, que já é referência há mais de 30 anos em ótica, aqui no Rio Grande do Sul. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova Iorque, a uma quadra da Benjamin Constant e aqui você encontra sempre novidades.